Servos, é preciso ter presente a ti que tudo o que provém de ti como verdade absoluta não pode ser tomada. Por isso, cabe em qualquer situação fazer um discernimento, nem que seja por um momento. Uma avaliação é necessária que se faça acompanhada de qualquer decisão, para que ela não se torne precipitada e seu resultado, na raiz, não esteja já abortado. Convém discernir, sobretudo em grandes questões. Convém saber que, por mais difícil que seja a decisão a ser tomada, ela precisa ser enfrentada, mas primeiramente, serene e calmamente avaliada. Nada faças por precipitação, senão sofrerias antecipadamente os desgostos da ilusão. Muito obrigado, até amanhã, 22 de agosto, no programa Um Minuto com Você.